Olá, eu sou o ArchiCoach, Nathaniel Neto, da empresa OrganizaJá. Nós somos especialistas em sistemas organizacionais para a alta performance da sua empresa. Quer saber o tema de hoje? Como fazer o melhor planejamento semanal. Eu percebo que algumas pessoas sempre me procuram, Nathaniel, como fazer um planejamento da semana. Eu percebo que, ó, dá pra coçar a cabeça de alguém. Olha só, uma das melhores maneiras de ter o dia a dia organizado, por incrível que pareça, não é organizando cada dia de forma individual. Quando sentamos e tentamos todos os dias fazer uma lista do que precisamos fazer, corremos o risco de ficarmos apenas apagando incêndio e vivermos uma vida totalmente reativa. Sabe aquela sensação de cachorro de ficar correndo atrás da calda o tempo todo? É mais ou menos isso. Quando planejamos a semana, temos um período de tempo um pouco mais preciso para planejamento e os dias conseguem ser delineados com muito mais tranquilidade. Por isso, a minha recomendação é que você se planeje semanalmente. Tá, como fazer esse planejamento? Reserve uma hora durante a sua semana para se planejar. O melhor dia, você que escolhe, eu recomendo que seja um dia ou um horário de silêncio com as crianças na escola ou quando todos estiverem dormindo. Precisa ser um momento só seu, que você vai conseguir se concentrar sem o risco de tantas interrupções. Então, o que você vai fazer durante essa uma hora? Siga o seguinte roteiro. Toma nota, pega o bloco de nota. Abra sua agenda para a semana que está se planejando. Visualize os sete dias. Quais são os compromissos de agendar? Aqueles que já tem um horário, como consultas médicas, reuniões, períodos de deslocamento. Períodos de deslocamento são importantes, porque geralmente não são coisas que nós colocamos na agenda. E aqui entra um conceito super importante. A agenda não serve apenas para nos lembrar do que precisa ser feito, mas também para nos ajudar a ter uma estimativa de quanto tempo temos. Quando inserimos o tempo de deslocamento, isso nos ajuda a ver, em cada dia, que horas vamos sair de casa, sem pressa e quanto tempo temos antes, por exemplo. Ajuda muito, tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais, como em dias de viagem, por exemplo. Quando eu tenho uma viagem agendada, eu gosto de inserir o horário do embarque, o horário para despachar as malas, o horário que vou sair de casa. Me ajuda a não ter que pensar nisso no dia em questão. Aqui é a grande chave do planejamento semanal. Você planeja antes, para que no dia a dia apenas faça, sem ter que pensar, porque já pensou em tudo previamente. Você não perde mais tempo pensando no que deve fazer. Em seguida, pense em como você pode tornar cada um desses sete dias mais fáceis. Por exemplo, se você tem uma reunião na quinta, o que precisa fazer para tirar essa reunião da sua cabeça? Pode ser ler o artigo indicado pelo seu chefe? Isso é uma tarefa que você precisa fazer. Verifique se existem outras tarefas. Essas tarefas ajudam a tomar, na verdade, tornar a sua semana muito mais tranquila. Se tais tarefas estiverem em prazo, elas podem entrar na sua agenda. Por exemplo, se você tiver um check-in para um voo, insira essa informação no dia correto. Se tiver que providenciar uma sucata para uma atividade do seu filho na escola até o dia tal, insira essa informação na sua agenda com dias de antecedência. Insira informações úteis em cada dia da sua semana na sua agenda. O que seriam informações úteis? Chefe, estará fora do escritório. Na terça, é uma informação muito importante porque influencia no seu dia a dia de trabalho e te permite tomar algumas decisões. Vencimento do aluguel. É outra informação que vale a pena estar na agenda. De maneira geral, todos os prazos de vencimento de contas podem estar na sua agenda. Se você não tem isso, sugiro que insira todos os vencimentos de suas contas diretamente na sua agenda. Assim que puder. Isso trará grande tranquilidade para a sua vida. O mesmo vale para os prazos do trabalho. Sempre que um prazo surgir, insira imediatamente na sua agenda. Se você fizer isso com todos, terá sempre a tranquilidade de saber que não perderá mais nenhum dos seus prazos. E aí, quando for montar seu planejamento toda semana, poderá lidar com ele de maneira mais tranquila. Essa construção de prazos e informações é feita diariamente, mas durante o planejamento semanal, você pode se lembrar de outras informações chaves que te ajudem. Depois de verificar os compromissos com data e hora, as tarefas para fazer em dias específicos, informações que podem ser úteis em cada dia da semana que está planejando, veja o cenário geral. Como está a sua semana? Cheia? Vazia? Respeite os espaços. Se um dia está muito cheio de compromisso, procure deixar o dia seguinte um pouco mais tranquilo, como uma forma de respiro. Nós sempre temos bastante coisas para fazer e não é possível planejar 100% do tempo. A recomendação é que você procure deixar todos os dias algumas horas livres para possíveis imprevistos que possam acontecer. Se não acontecerem, use como quiser essas horas. Porém, se acontecer os imprevistos, não vão atrapalhar o seu planejamento. Uma coisa que costumo dizer é que na agenda não é tetras para a gente tentar ficar preenchendo com os bloquinhos. Deixe os tempos livres. Mantenha na sua semana aquilo que for realmente essencial e no dia a dia vá preenchendo de acordo com a demanda, que sempre existirá. Garanta que você tenha tempo para dormir, pelo menos 8 horas, descansar, ter momento de lazer, ficar em família, cuidar da casa, todas as atividades que você gosta. Se sua agenda estiver lotada com muitas coisas que você inseriu por acaso, sem necessidade, você perceberá que não sobrará tempo para isso, que também é essencial. É a sua vida. Uma última recomendação que eu gosto de dar é Sempre que tem um dia muito cheio de compromisso, eu gosto de deixar amanhã do dia seguinte livre, para que eu possa processar as minhas notas de reuniões, meus e-mails, relatórios e colocar minha vida totalmente em ordem. Pode ser que você goste da ideia também. Pensa nisso. Eu recomendo que você dedique uma hora a esse planejamento, mas é muito comum que você leve menos tempo para fazê-lo ou até um pouquinho mais. Coloque uma música agradável, difunde, concentre-se e curta seu momento. Você verá como uma semana será muito mais tranquilo depois de planejá-los assim. Após planejar a semana, basta abrir sua agenda no dia seguinte e ir executando de acordo com o planejamento, aquilo que você pensou. Quando houver espaço na sua agenda, abra suas listas de coisas a fazer e veja o que você pode escolher para fazer naquele momento. Mas o importante é que seus compromissos, suas tarefas, seus prazos sejam cumpridos antes de você fazer isso. Estamos buscando foco e tranquilidade para a sua vida. E justamente por isso, eu espero no nosso próximo vídeo fazer outros assuntos extremamente interessantes. E eu quero aproveitar agora para o que você está fazendo. Visite o nosso Instagram, Nataniel N. Visite a nossa fanpage, OrganizaJáBR. E aproveita para curtir, aproveita para compartilhar. Para que a gente possa realmente levar essa mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir essas palavras de motivação, essas palavras de apoio para que possam ajudar no seu dia a dia, principalmente como profissional. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.